E aí, galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Microsoft rebate as críticas da Sony contra a retrocompatibilidade. Xbox PS4. A Sony não é uma fã da retrocompatibilidade. Tanto é que publicamos as últimas declarações do chefe da Playstation da Europa, Jim Hayam, que afirmou como algo muito requisitado, mas pouco usado. Abaixo, a última declaração da Sony completa sobre a retrocompatibilidade. Quando nós flertamos com retrocompatibilidade, eu posso dizer que este é um dos recursos que são muito requisitados, mas não usados. Muito de fato. Disse o executivo de entrevista à revista Time. Além disso, eu estava num evento de Gran Turismo recentemente, onde eles tinham games de PS1, PS2, PS3 e PS4. E os jogos de PS1 e PS2, eles pareciam antigos. Por que alguém iria jogar isso? Alega Hayam. Isso aqui, no caso, é o que? São palavras deles, do que ele disse lá. Executivo da Sony, o diretor da Sony, mano. A Microsoft não ficou calada. E o vice-presidente do Xbox, Mike Yabarra, discordou completamente da Sony ao afirmar. Eu discordo. Queremos que jogadores joguem os melhores jogos do passado, presente e futuro. E o que o jogador despediu. TURN DOWN FOR WHAT? 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 Obrigado.